Hoje o convidado do Dr. Entrevista é o José Luiz Sampaio Fernandes, ele é reitor da Universidade Católica de Petrópolis. José Luiz, quais são as inovações para a educação ou qualquer outro empreendimento? Olha, eu vou lhe dar dois exemplos, três exemplos melhor, mas com duas áreas distintas. Uma área da engenharia, por exemplo, que nós estamos hoje lançando um programa em parceria com uma empresa americana, trouxemos aqui para o Brasil, uma tecnologia de pavimentação verde, pavimentação ecológica sem a necessidade de usar derivados de petróleo, isto é, asfalto. Como é isso? É uma pavimentação em que a gente utiliza basicamente o material do próprio solo, onde vai se pavimentar, resíduo de obra, que é um problema, quando você implode um prédio, por exemplo, ficam aquelas demolições sem ter utilização. Então a gente utiliza resíduo do solo, material de implosão, material de reciclado de demolições e enzimas. E essa cobertura pode ser inclusive colorida. Então hoje nós já lançamos no Rio de Janeiro, fizemos uma experiência padrão num bairro que a Prefeitura do Rio de Janeiro nos definiu, chamado Paciência, no subúrbio do Rio. E estamos hoje fechando uma outra parceria para uma estrada vicinal na região ali de Itatiaia, Peneiro, por ali. Vamos fazer uma pavimentação ali ecológica. Essa é uma área que é uma inovação realmente, uma tecnologia nova que é muito mais duradoura que o asfaltamento tradicional, que a cobertura tradicional e é extremamente resistente e 30, 40% mais barato que a cobertura que vem sendo empregada hoje. Outro que eu vou lhe dar é na área de ciência da saúde. Nós estamos hoje com a universidade, inclusive com um pesquisador aqui da cidade de Caratinga, que está conosco lá na universidade há cerca de nove meses e que nós estamos com ele fazendo um trabalho de pesquisa na recuperação de diabetes, de pé diabético, por exemplo, evitando a amputação e na recuperação de feridas crônicas, através de um produto que ele patenteou juntamente conosco na universidade e que nós estamos hoje na fase 3, que é a fase que antecede a licença da Anvisa. Nós estamos hoje fazendo os experimentos, já saiu da fase animal, estamos na fase de humanos, cumprindo 78 pacientes dentro do protocolo, cobertos pelo nosso comitê de ética, para que seja licenciado pela Anvisa essa aplicação. Isso vai reduzir para o sistema único de saúde a internação de pacientes e vai permitir uma redução drástica nos custos outros enfrentados, tanto pelo sistema único de saúde, quanto pelos planos de saúde. Um outro trabalho nessa mesma área também altamente inovador, essa já tem a Anvisa, tem até FDA dos Estados Unidos, que é a substituição em defeitos ósseos, sobretudo crânio faciais, do titânio ou de outros produtos utilizados pela mamona, pelo polímero da mamona. Mamona, você sabe, essa plantinha que quando criança a gente faz guerra, então. Ela tem o óleo de primeira extração, que a mamona em si é tóxica, mas o óleo da primeira extração, purificado, é extremamente eficaz na produção de um polímero de muita resistência, que sustentui com sucesso as cirurgias corretivas, realizadas anteriormente com titânio, por exemplo, ou placas metálicas ou até acrílicas na reconstituição craniofacial. Fizemos já 68 cirurgias, rejeição zero, a um custo extremamente muito mais barato do que as cirurgias tradicionais, com redução da internação e redução de horas de sala cirúrgica. Isso já estamos em pleno vigor, estamos implantando agora, vamos tentar agora viabilizar isso oficialmente pelo Sistema Único de Saúde. E essas inovações tecnológicas, podemos chamar assim, elas colaboram com a manutenção da própria instituição? Com certeza. Aí é aquilo que no início do primeiro bloco nós falamos. Nós temos que, saindo do foco, a mensalidade, o ensino, pesquisa e extensão tem que ser um dos sustentáveis, um dos pilares da instituição. Os outros três, visualizem uma pirâmide, quatro apoios. Um é pesquisa, educação básica naquilo que a gente faz, ensino, pesquisa e extensão. O segundo são justamente projetos em que eu pego os nossos docentes, temos os docentes para produzir alguma coisa que seja factível para usar na indústria ou na área de serviço. O terceiro são os royalties, que é o caso dessas pesquisas. Por quê? Monta-se um laboratório e passa-se a prestar serviço à comunidade. Então são royalties que ganham o pesquisador e ganham a instituição. E o quarto pilar seria a área de fomento do governo, porque há muitos editais em que você pode buscar recursos a fundo perdido para apresentar projetos que sejam, que interajam com a sociedade onde você vive. Que não são projetos de prateleira só para permitir que o docente, o pesquisador, cumpra o seu papel junto aos órgãos de educação do governo, que o vigiam e o acompanham. Mas não, que esses trabalhos que eles realizam na instituição sejam práticos em relação ao mercado onde vivemos, onde a instituição está inserida. E questões científicas e tecnológicas que, às vezes, não são interessantes para o mercado. Você avalia que aí o governo tem que entrar investindo na cura para algumas doenças que são de uma região como a malária no Brasil. Não é interessante mercadologicamente, por estar em regiões de extrema pobreza. E aí acaba... mas mesmo assim ainda é possível questões de pesquisas não mercadológicas serem efetivadas por outras vias de financiamento? Com certeza. Isso que eu estou dizendo. São os órgãos de fomento. Que nós, de uma instituição confessional ou privada, não temos recursos para sustentar um pesquisador. Então o governo tem que entrar com a sua pasta. Ele entra muito bem. Eu acho que os órgãos hoje... Uma Fiocruz, já altamente conhecida, faz um trabalho maravilhoso. A Adolfo Lutz, em São Paulo, pesquisando a epidemiologia, o Butantan. São institutos ligados a universidades públicas que têm um trabalho maravilhoso e que incentivo. Agora, há dentro de alguns ministérios verbas específicas que permitem a pesquisadores de instituições privadas terem acesso. Então, instituições sérias, instituições com projetos pedagógicos e projetos de ciência que sejam reconhecidamente de valor, recebem, sim, muito apoio do governo. Então o governo hoje, sobretudo o governo Dilma agora, ela tem mostrado uma preocupação muito forte com essa área educacional. Exigindo até... Por exemplo, o programa... Tinha aquele programa do Fies, que todos conhecem. Agora foi lançado o novo Fies. Que é uma necessidade que a presidente Dilma tem cobrado das instituições que viabilizem isso. Com financiamento da Caixa Econômica Federal, permitindo que o estudante faça o seu estudo. Quer dizer, diminuíram certas burocracias como avais, que é difícil hoje o cidadão ter um aval. Então, acabaram com o aval e permite que o estudante cumpre o seu prazo de estudo e que pague após um ano, dois anos de carência após formado. Ele pague certamente para outro que vai entrar. Então, o governo está incentivando tanto os estudantes quanto os pesquisadores. Com bolsas do CNPq, por exemplo, para jovens cientistas ou para pesquisadores recém-doutorados. Existem dezenas de programas que a instituição pode buscar enquadrar os seus docentes nesses programas para ter necessária receita para continuar o seu trabalho. Existem muitos brasileiros, tendo reconhecimento lá fora, em pesquisa. Você acredita que seria a falta de condições aqui? De certa forma, sim. Nós hoje não evoluímos muito nos últimos 200 anos em relação a dar... Sobretudo, não digo as universidades públicas, eu digo as universidades privadas. Não tem muita retaguarda financeira para garantir isso. Então, quando uma mente brilhante não encontra a sua condição, ela vai para o exterior. E o exterior está ávido de receber esses profissionais. E sempre vai estar recebendo, porque acaba gerando inovações que vão gerar... Acabam ficando lá. E ficam por lá. Acabam ficando lá. O que é difícil depois de captar, porque, em resumo, pode-se dizer então que o talento da pessoa é você também criar condições para que ele se desenvolva. Aqui é absolutamente necessário. Quer dizer, o Brasil e o governo têm que estar muito atentos para isso, para que não percamos talentos. A nossa geração de patentes é ínfima em relação aos países desenvolvidos. Então, o Brasil precisa acordar em relação a isso. Sem dúvida, é uma missão importante do governo. José Luiz, eu te agradeço a presença aqui no Dr. Entrevista. O seu trabalho muito relevante da educação, como foi na saúde. E fica aqui, boa sorte, o desejo de boa sorte nessa sua militância, que foi uma palavra que me chamou a atenção na sua primeira resposta, que tem que ter um pouco disso mesmo, não é? Com certeza. Eu agradeço a gentileza do convite, a oportunidade de falarmos um pouco nesse nosso trabalho e permaneço à disposição quando necessitar, estaria à disposição do canal para voltar. Muito obrigado. Agradeço também a você de casa que acompanhou o Dr. Entrevista. Um abraço e até o próximo programa. Tchau. 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 Obrigado.